Salve, salve, salve seus loucos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E ó, não esquece hein Se inscreve, deixa o likezão Vamos para mais um papo de Uber Direct O que acontece? O que acontece? No sábado eu peguei uma entrega Num Carrefour Express Pra entregar no endereço Só que chegando no endereço Não existia o número Esperei uns 10 minutos Liguei para o suporte da Uber Liguei para o suporte hein Olha só, liguei para o suporte E expliquei a situação pro atendente Que tava conversando comigo lá via telefone E o mesmo depois de tanto que tentou ligar pro cliente Isso e aquilo que no outro Aí o mesmo pediu para que eu Devolvesse A mercadoria No estabelecimento E que após a confirmação Da entrega Eu iria receber o valor Da corrida Beleza? Tudo feito bonitinho Ele pediu que depois avaliasse o atendimento Peguei a mercadoria Levei no estabelecimento Chegando lá Peguei o nome da pessoa do estabelecimento Tirei foto Tirei foto da mercadoria Dentro do estabelecimento Peguei o nome da menina Coloquei lá Entregue Devolvido O pedido Para funcionária Fulana de tal Aí a menina pegou Falou assim Ó, o seu pedido tá em aberto ainda Eu falei Calma que eu ainda não finalizei Estou colocando o seu nome aqui Dizendo para o suporte da Uber Que estou devolvendo Para funcionária Que é você Seu nome Se já me passou Quando eu finalizar aqui Tudo ok Fiz todo o procedimento Entreguei a mercadoria no estabelecimento Peguei o nome da menina Quando eu finalizei Ela falou Ok Devolvido Deu baixo aqui Tudo ok Beleza Isso no sábado Ontem Eu peguei Duas entregas Na Cacau Show O que acontece A primeira entrega Era num prédio comercial Na Avenida Paulista Prédio fechado Só estava em segurança E o segurança Disse que Não poderia receber Por se tratar de chocolate E não queria se comprometer E o Entendeu? Era melhor devolver O pedido na Cacau Show Beleza Primeira entrega Prédio comercial Fechado em pleno domingo O que aconteceu Finalizei a entrega Como que se eu fosse Devolver o pedido Parti para a segunda entrega Cheguei no endereço Não tinha apartamento O porteiro lá Disse que trabalha 200 anos no prédio E que não conhecia a pessoa Enfim Já que não conhece Não tem apartamento Não tem nada Finalizar a entrega Indo devolver o pedido No estabelecimento Duas sacolas De endereços diferentes Peguei Finalizei tudo bonitinho Devolver produtos Fui lá na Cacau Show Devolvi as duas sacolas Cheguei lá na menina Da Cacau Show E falei Ó Esse endereço Aqui Essa sacola É um prédio comercial Só funciona De segunda a sexta Não tem ninguém lá Devolvida Beleza? Foto Nome da pessoa Lá que está recebendo Da Cacau Show Enviado E esse endereço aqui O porteiro não conhecia A moradora Não tem apartamento Não tem o complemento Que é onde é para ser entregue O porteiro não conhece A moradora Foto O nome da pessoa Que está recebendo Lá na Cacau Show E Devolvido Quando é hoje Eu recebo uma mensagem Dizendo que eu peguei As entregas Que elas não foram Concluídas E que minha conta Poderá ser desativada Quer dizer Você troca a mensagem Com o suporte Avalia o atendimento Do suporte Aí a entrega Não é feita Para o cliente É devolvida No estabelecimento E o errado Sou eu O errado é eu O errado é eu Porque eu devolvi A mercadoria No estabelecimento Sendo que Tinha que ter entregue Para o cliente Mas como vai entregar Para o cliente Se não tem apartamento E o prédio comercial Está fechado Aí é Complicado demais Quer dizer Você retira a mercadoria Vai até o cliente Não tem ninguém Você devolve a mercadoria Para o estabelecimento Aí vem a notificação De que Você pegou a entrega Não concluiu Devolveu o pedido Na loja Que é correto E vem a mensagem Dizendo que Eu Posso ter minha conta Desabilitada Posso ter minha conta Desativada Quer dizer Você faz todo O procedimento Tudo bonitinho E ainda Pode ter uma O aplicativo A sua conta Seu perfil Desativado Olha É complicado demais Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever Deixar o like Eu vou ficando por aqui Valeu E fui